A Voz do Brasil entrevista o Ministro do Turismo, Gilson Machado. Ministro, muito boa noite. Muito boa noite, Cartaxi. É um prazer estar aqui mais uma vez na Voz do Brasil. Prazer é todo nosso. Ministro, vamos relembrar as principais medidas adotadas pelo Ministério do Turismo para combater a pandemia de Covid-19 aqui no nosso país? Foram várias medidas. Uma das mais importantes foi a que salvou os empregos, através do MP, que a gente conseguiu que se mantivesse o maior patrimônio que a empresa tem, que é o seu capital humano. Nós, através da flexibilização das relações de trabalho no setor, muitos cases turísticos, muitas operadoras turísticas, hotéis, restaurantes, enfim, puderam fazer um acordo com seus funcionários para diminuição da carga de trabalho, enfim, de várias maneiras. A gente teve também a MP do Fugetor, que liberou 5 bilhões de reais para atender o trade. Isso daí foi capilarizado em quase mais de 20 instituições bancárias no Brasil todo, diga-se de passagem, e que ajudou muito também a manter o fluxo de caixa das empresas. Outra medida muito importante foi a lei Aldir Blanc, que contemplou toda a cultura do Brasil, todo o setor cultural, através dos estados e municípios. E pela primeira vez na história do Brasil, o presidente Bolsonaro conseguiu manter 4 mil secretarias de cultura com verbas públicas, que você viu a proliferação de lives de pequenos artistas, você viu a proliferação de prêmios, indutores do artesanato, enfim. A gente conseguiu, através dessa medida, colocar 3 bilhões de reais à disposição do setor cultural do Brasil no período de pandemia. E outra medida importantíssima que nós fizemos em parceria foi o PRONAMP, que contemplou 20% dele no setor de eventos, também mantendo o fluxo de caixa das empresas, o dinheiro ao custo mais barato. E outra medida importantíssima na pandemia foi o selo turismo responsável. Os protocolos de segurança que foram estripulados pelo Ministério do Turismo. Mudou a história do turismo no Brasil, dos restaurantes, por exemplo. Hoje você entra num restaurante, você só entra se você tiver sua temperatura ferida, no hotel do mesmo jeito. Para se servir, você tem que estar com a luva. Enfim, num avião, antes de você sentar naquela cadeira, os ductos de ar-condicionado foram esterilizados, foram limpos. Aquela cadeira também foi esterilizada, a mesinha na frente. Num transporte coletivo interestadual, feito ônibus, vans, etc. Teve o protocolo de segurança também, de esterilização do ambiente, enfim. A gente viu que o Brasil saiu na frente desde 2019, de junho, no começo da pandemia, nós lançamos isso. Inclusive, recebemos moção de aplauso da Organização Mundial do Turismo por isso daí. E você sabe, o Brasil agora entrou na Organização Mundial do Turismo, no Conselho Executivo. E também acabamos de ganhar um escritório regional para as Américas aqui no Brasil, com concorrência com outros países, inclusive a Argentina. E se nós não tivéssemos feito o dever de casa, de combate à pandemia, número de vacinados do Brasil, que já ultrapassou os Estados Unidos, número de Covid no Brasil, praticamente, graças a Deus, a gente já pode dizer hoje que o Brasil é uma página virada na Covid. Os exemplos estão aí, os números diminuíram bastante. A gente tem um ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que realmente foi um campeão de ensaio, um técnico. Diga-se de passagem, eu fui testemunha do trabalho dele, viajei com ele vários fins de semana. Quer dizer, em cartaz, aliás, faz oito meses que eu não tenho um fim de semana com a minha família. É só trabalhando, só com as entregas. Porque durante a semana a gente fica aqui no Ministério e durante o fim de semana a gente entrega mais de 3.200 obras que o Ministério do Turismo tem. E fiz várias ações em conjuntos com o ministro Queiroga. E a gente viu o empenho dele e o sucesso dele no combate à pandemia. Mas, ministro, mais um exemplo desse trabalho que não para aqui no Ministério do Turismo foi a retomada dos cruzeiros. É verdade. Foi anunciado agora em novembro. Só para eu finalizar meu raciocínio. Então, nós conseguimos entrar no Conselho Executivo se a gente não tivesse feito um trabalho exemplar durante a pandemia. Apesar dos empregos que nós perdemos, em torno de 400 mil empregos, nós estamos tendo uma recuperação astronômica, superlativa. E o Brasil hoje eleva os números da América Latina como um todo no emprego do turismo, quando bota junto com outros países. Então, isso daí fez com que o Brasil entrasse no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo e trouxesse o escritório da Organização Mundial do Turismo para o Brasil. Se a gente não tivesse feito defeito de casa, a gente não teria passado nem na porta do Conselho, quanto mais sentar numa cadeira, com direito a voto. Então, isso é muito interessante. Você agora está falando do setor dos cruzeiros. É uma maior vocação que o Brasil tem para turismo náutico. E disso daí se inclui os cruzeiros marítimos. Eu lancei até um desafio no lançamento dos cruzeiros agora, que é acabar esse negócio de temporada. Temporada é para país, como na Europa, como no Caribe, que tem furacão, que tem inverno na Europa, rigoroso. O Brasil pode ter cruzeiro marítimo perenemente, 365 dias por ano. Por que não? Você tem o navio que sai de Fortaleza, vai até Natal, depois vai ferrando Noronha, João Pessoa, Recife, Salvador, Parimaragogi, entre um e outro, Maceió. Enfim, muito atativo, porto de galinha. Então, a gente vê as praias do Nordeste, aqui também, Ilha Bela, Angra, Santos, Guarujá. O Brasil, Camboriú, Bonara e Camboriú. O que você quiser, nós temos aqui no Brasil. É lindo de ponta a ponta. É, de ponta a ponta. E tem um detalhe, nós somos muito competitivos pelo que nós não temos. O que é que nós não temos? Nós temos desastres naturais, furacão, maremoto, terremoto, guerras. O Brasil tem uma sustentabilidade incrível. O Brasil é um país, hoje, que tem o maior percentual de áreas ainda virgens, preservadas, dos 20 países do G20. 66% do nosso território, eu volto a dizer, aqui na EBC de novo, está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. E eu disse da outra vez, numa entrevista que viralizou, inclusive, na internet, aqui na Hora do Brasil, e que, se eu tivesse falado alguma besteira, tinha dado capa dos maiores jornais da grande mídia. Ah, o ministro do Turismo falou um agafe. Não, o Brasil é, sim, o mais preservado do mundo. E nós temos o dever patriótico de defender o nosso país lá fora. Porque não adianta a Embratul ter o recurso, o ministério ter o recurso para defender o país do que falam lá fora. E o próprio brasileiro fala mal do Brasil. Mas isso está mudando. O presidente Bolsonaro está conseguindo reconquistar a autoestima do brasileiro, o patriotismo do brasileiro e o orgulho do brasileiro de um país que não tem corrupção há três anos. Fizemos agora o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E um americano, que é o presidente da organização, da ONU, diga-se de passagem, no tocante a isso, ou ele se referia ao Brasil como um exemplo hoje no mundo de diminuição dos índices de combate à corrupção. Então, a gente está vendo que o nosso TV de casa está sendo feito e está gerando bons frutos. Ministro, a pandemia, a questão do fechamento das fronteiras, ela serviu principalmente para o brasileiro reconhecer, redescobrir ou descobrir o nosso país. Um dos programas que estimula é o Viaje pelo Brasil. Qual a importância do programa nesse momento? Olha, veja bem, eu tenho 53 anos de idade. Eu não me perdoo, não me perdoo de ter deixado para conhecer o Amazonas depois dos 50 anos de idade. E eu garanto que muita gente que está me assistindo agora nunca pensou em Manaus, em São Gabriel da Cachoeira, em Alta é do Chão, em ver o encontro do Rio Tapajós com o Rio Amazonas. Nunca pensou em ir no Rio Sucuri, no Rio da Prata, no Mato Grosso do Sul, porque sempre foram para a Disney, para Paris, para Las Vegas, para Singapura, para o Japão. E não viajavam no Brasil. E o nosso país é lindo, é maravilhoso. E eu digo mais ainda, Cartacho, o turismo no Brasil de 10 anos para cá evoluiu muito. Nós hoje temos o melhor hotel do mundo, hoje, pela TripAdvisor, é aqui no Brasil. A gente tem também o melhor resort de praia do mundo, é aqui no Brasil. Eu fui agora no Colino de France, um hotel lá em Gramado, Canela, aquela região. É o melhor hotel do mundo, bicho. E é aqui no Brasil. Então, o nosso turismo evoluiu muito, o nosso enoturismo das vinícolas da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha. Eu estive em Flores da Cunha, agora há pouco tempo, estive em Nova Pádua, estive em Rancho Queimado, na Serra Catarinense. E é maravilhoso lá. O vinho Pinot Noir, o espumante brasileiro, o vinho branco brasileiro, da uva Sauvignon Blanc, da Chardonnay. Você já vê uma qualidade excelente, que se compara a qualquer país produtor de vinho do mundo. Entendeu? Não é porque o nosso terroir, a nossa terra é diferente, que o vinho da gente seja pior. Não. A gente não tem a obrigação de ter o mesmo sabor, porque o nosso solo é diferente do solo da Burgonha. Mas o nosso vinho é feito com a mesma tecnicidade, com o mesmo esmero, com o mesmo empenho. E outra coisa, com os mesmos descendentes de europeus, que são os brasileiros, que são da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Então, a gente, às vezes, tem um vinho que tem um sabor diferente, mas a mesma qualidade. A gente tem visto isso. Os hotéis de charme no Brasil se proliferando. A gente vê o mundo todo hoje querendo investir no Brasil, na parte de hotelaria. 147 novos hotéis sendo construídos no Brasil, de grande porte, mais de 6,5 milhões de investimentos. Você vê também mais de 8 mil pequenos hotéis, hotéis pousadas, albergues, sendo construídos hoje no Brasil. E você vê a geração de emprego a pleno. Para você ter uma ideia, em agosto desse ano, eu falei com o ministro Onyx, do Ministério do Trabalho, ele me deu um dado muito interessante. Nós formamos no Brasil, só em agosto, 372 mil empregos de carteira assinada. Desses 372 mil, 180 mil empregos foram oriundos diretamente do turismo, do setor de serviços ligados ao turismo. E eu digo mais, até o final de fevereiro, nós vamos criar mais 500 mil novos empregos no turismo nessa alta temporada. Ministro, o senhor falou dessa atração que o Brasil tem hoje, principalmente para países que veem o nosso país como destino turístico mundial. O senhor esteve agora em novembro na Expo Dubai. Eu acompanhei as postagens do Ministério, vi a movimentação no nosso stand. O mundo descobriu o turismo brasileiro? O presidente Bolsonaro foi na ONU, deu um discurso exemplar, mostrou, ninguém contestou. Então isso hoje, graças à conectividade, à internet, às redes sociais, a gente está conseguindo capilarizar isso através das nossas participações em feiras, em eventos internacionais, com nossa equipe técnica. E a gente está, sim, gerando uma curiosidade do mundo, tanto é que o nosso pavilhão na Expo Dubai está entre os quatro pavilhões mais visitados da ExpoMundo. São 190 países que estão lá concorrendo para mostrar, na realidade, cada um o que o país tem de melhor oferecer. Nós estamos entre os quatro mais visitados. Já recebemos, eu acho que mais de 500 mil pessoas visitando. Então você vê, e o tema principal do nosso pavilhão é a sustentabilidade. Nós estamos no pavilhão da sustentabilidade da feira. Então você tem experiência sensorial da Amazônia, das praias do Nordeste, enfim. Tem imagens, você tem fotos, enfim, tem sons. Você transita dentro do Brasil, ali dentro. Tem rede. Rede, vídeo, tem tudo. Então, isso gera uma curiosidade no mundo. E dia após dia, o mundo está vendo o Brasil com uma grande oportunidade. Como nós fomos agora por eminados árabes com o presidente Bolsonaro, tivemos em torno de 700 empresários nos encontros lá, inclusive o presidente fez parte, eu fiz parte, eu falei também, mostrei as oportunidades que o Brasil tem, o nosso portal de atração de investimentos, enfim. E a gente está, sim, conseguindo mostrar para o mundo a oportunidade que o Brasil é. Eu digo de passagem, Capaz. O Brasil hoje é a maior oportunidade do mundo para turismo de natureza no período pós-pandemia. Porque o mundo hoje vai querer turismo de natureza. Isso não sei o que estou dizendo, não. Isso quem está dizendo é o Google. Em 2019, antes da pandemia, de cada 100 buscas do Google, apenas 10 buscas, ou 10%, quando se botava trip, vacation, férias em português, cada 100 buscas, apenas 10 eram por turismo de natureza. O resto era Paris, Nova Iorque, Singapura, enfim. Hoje, de cada 100 buscas que se coloca no Google, 54 são por turismo de natureza. É impressionante isso. Então, por isso que o Brasil hoje está gerando um despertar e está no escopo das atrações de investimentos. Agora, ministro, o verão chegando, dia 21 agora, graças a Deus, se vem junto, infelizmente, com a danada da Omicron. Isso preocupa o ministério? Não deixa de preocupar. Claro que preocupa todos nós. Mas o que a gente tem ouvido, eu estive agora em Madrid, na Organização Mundial do Turismo, inclusive na Assembleia Geral, do qual eu apresentei uma palestra, um vídeo sobre como o Brasil é sustentável, e ninguém contestou, ninguém falou, ninguém saiu nada, não falei nenhum agafe, que se eu tivesse falado, eu ia sair em rede nacional. E a gente sentiu que os países lá estão preocupados, todo mundo preocupado fazendo teste de PCR, enfim. Mas, ao que tudo indica, essa Omicron, ela não é tão letal como as outras variantes da Covid. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente vai deixar de viver por causa dessa doença? Daqui a 50 anos, nós vamos estar na 78ª cepa da Covid e ninguém vai viver mais, bicho. Então, a gente tem realmente que rever as nossas posições. Por exemplo, teste de PCR no nariz. Você, para ir para um país estrangeiro hoje, os Estados Unidos, por exemplo, vamos dizer, cartacho, viaja com a esposa, os filhos e a sogra, posterior. Uma família normal, um esposo, marido, três filhos e uma sogra, seis pessoas. Aí o cara vai lá e pega. Chega aqui, tem que fazer um exame de PCR aqui em seis pessoas. É 450 conto cada exame. Quando chega lá, quando para no aeroporto, faz é outro. Porque o cara não confia no brasileiro. Faz outro. Já são mais dois exames, em vez de... Já vão 12 exames, é 450 conto. Na volta, aí é que é o pior. Tem que fazer outro. Vamos supor que o cara seja um cara muito rico, não faz questão desse dinheiro, que eu acho um absurdo o valor. O cara gasta quase o preço de uma passagem de exame de PCR, que virou uma indústria, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Virou uma indústria. Diz que tem passagem, os caras estão ganhando mais dinheiro do que as companhias aéreas, porque tem muito mais custo do que o cara que fabrica um exame de PCR. Mas no último dia, você foi maravilhosa, você está assintomático, você está vacinado. E você fez o exame na hora de voltar para o Brasil, deu positivo, bicho. E aí? O que é que vai acontecer? Tu vai ter que passar mais 15 dias gastando em dólar, em euro. Numa quarentena, num país estranho, tu e tua família. Ninguém viaja para o exterior assim, com esse risco. Como aconteceu com o nosso ministro, Marcelo. Marcelo, no último dia, assintomático, vacinado. Fez o exame, deu positivo e ficou lá. Como várias outras pessoas que eu conheci. Então, a gente vê que até se definir os protocolos mundiais, entendeu? De qual eu pedi celeridade na OMT, que se resolva isso, a gente vai ter uma dificuldade do retorno do turismo internacional. Mas isso daí é importante. É que o Brasil é um país que emite turistas para o exterior. Nós mandamos 11 milhões de turistas para fora, que deixam 19 bilhões de dólares para fora. E esse turismo internacional, ele hoje, que é mais do que um país como Portugal, mais do que uma Suíça, por exemplo. Portugal, 10 milhões de habitantes. Suíça, 9 milhões, 9 milhões e meio. Então, nós mandamos mais gente brasileira para fora, de alto poder aquisitivo. 19 bilhões de dólares. E agora estamos com esse pessoal aqui dentro, viajando. Então, por isso que o turismo do Brasil também está tão aquecido. Você vê, as companhias aéreas já voltaram mais de 80%, 85%, quase 90% da sua malha aérea. Os hotéis de final de ano, praticamente, é muito difícil. Quase 95% de ocupação já. A autoestação agora, de janeiro e fevereiro, os hotéis de praia, principalmente no nordeste do Brasil, lotado. O endereço de ecoturismo também. Então, é isso. O Brasil está se recuperando, está fazendo o dever de casa. É um exemplo. E nós queríamos ter 48 horas por dia para trabalhar, e não apenas 24. Agora, ministro, não tinha como perguntar. Um paraibano do lado de um pernambucano. Essa semana nós tivemos o nosso forró reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Inclusive, estou sentindo falta do fole da sanfona aqui na entrevista. O que isso representa para o turismo nacional? Olha, veja bem. O forró faz mais de 30 anos que já merecia ter se tornado patrimônio cultural e natural do Brasil, de direito. Porque, de fato, o forró já era patrimônio cultural do Brasil, bicho. Não tem como não ser, cara. É um dos ritmos que mais contamina, é um dos ritmos que influenciou o sertanejo. Porque o sertanejo começou a se chamar sertanejo universitário, botar públicos babilônicos, depois que inseriu o ritmo do forró. E a sanfona na cara. Porque antes era metais. De que me adianta viver na cidade. Agora não, é. Chora, me liga, me tênis, me desmovo. Você vê com o ritmo do forró. E a sanfona na cara, bicho. Você vê as bandas de sertanejo hoje, toda ela tem um sanfoneiro. Então, você vê cantores de forró, como o Mano Walter, que estava aqui no evento. Como o Erlen Safadão. A Amazã. A Amazã. E você vê cantores de forró que fazem sucesso no sertanejo. Como o Mano Walter, como o Erlen Safadão. Então, a gente vê que o forró realmente é um ritmo maravilhoso. Um ritmo que você conseguiu fazer com que ele transcendesse apenas o Nordeste. E a gente conseguiu, através do IFAM, diga-se de passagem, por unanimidade, o empenho pessoal do presidente Bolsonaro. O forró é agora, de fato, e de direito patrimônio cultural do Brasil. Você pode perguntar, isso daí vai beneficiar o quê para o cantor do forró, digo, bicho? Para quem está me ouvindo agora, chega mais perto do rádio. Antigamente, o artista do forró, ele tinha muito pouco acesso a políticas públicas, pelo fato do forró não ser patrimônio cultural e material. Mas hoje, através disso, o forró tem, sim, acesso a políticas públicas. Você vê que o forró, o que é acesso? Você tem acesso a dinheiro, recurso federal, para projetos, para capacitação de jovens, para formação de orquestra de sanfona, de ritmos, para divulgar o forró lá fora, no exterior, fazer turnês lá fora de artistas de forró, mostrar o nosso ritmo. Ficou mais fácil agora. Ficou com a base legal. Entendeu? E o forró é maravilhoso. Luiz Gonzaga, para mim, foi um dos maiores empreendedores que existiram. Porque, veja bem, o Brasil tem mais de seis mil, seis mil, fora as bandas, né? Fora seis mil trios de forró no Brasil. E no exterior, e todo lugar do mundo que eu vou, eu arrumo um trio de forró. Se eu estou no Japão, na China, na Suécia, onde tem uma feira da Embratua, a gente já contrata lá, porque sabe que tem. Já ligo para a embaixada, arrumo um trio de forró aí. Tem. Por quê? Porque o trio de forró foi a maior sacada que Luiz Gonzaga deu. Ele pegou a zabumba, que é o instrumento grave, e ele ficou matutando. O que é que eu vou botar para me acompanhar em cima dos caminhões quando eu vou tocar com a sanfona e com a zabumba? Aí, um dia, ele estava em Recife, no hotel, e passou um moleque, um menino, tocando o legotengo, o triângulo. Ele disse, opa, achei. Aí, botou a zabumba de um lado, o triângulo do outro, e a sanfona e a voz no meio. O grave, o agudo e o médio. Quer dizer, equilibrou para o ouvido humano. O som do trio de forró não agride a audição humana. Aí, foi uma sacada que o resto, todo mundo já sabe falar sobre isso. É chover no molhado. Foi o maior pipoco, o maior sucesso do mundo. Aí, depois, vieram as bandas de forró, os cantores de forró, feitos Jorge de Altinho, Novo Vindo da Paraíba, Alcimar Monteiro e Ademaro Coelho, que começaram a colocar os metais no forró. Aí, vieram várias bandas, Mastros com Leite, Magnífico, Brucelose, Limão com Mel, Babysson. E depois veio o sertanejo universitário, com o Erle Safadão, com os artistas feitos Gustavo Lima, enfim, que colocaram. E as bandas de forró se proliferaram, como Aviões do Forró, Mano Valter, enfim. E se tornou no que o forró é hoje, na importância que é. E você vê artistas nacionais, como Elba, como Zé Ramalho, como Fagner, que sempre cantaram forró. Apesar de fazerem discos, trabalhos de MPB, como chamam, né? Mas sempre tiveram a sua linha de forró. E muitos deles já lançaram vários discos exclusivos de forró. Então, você vê como o forró agrega e como o forró transcende qualquer ideologia. Ministro Gilson Machado, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado.